Salve, salve, rapaziada! Como é que cês tão? Cês tão bem? Eu espero que sim. E bom, hoje nós vamos ter o primeiro conteúdo aqui do canal de Call of Duty MW2. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui todos os itens, tudo que a gente tem dentro da beta atualmente. Mas antes eu vou mostrar pra vocês as datas que a beta vai ficar liberado. Eu fiz live na sexta-feira e muita gente ficou me perguntando Quando que tá liberado? Tá liberado pra isso? Tá liberado pra aquilo? Então, se liga aí. Vou botar até a imagem aqui na tela pra ficar mais fácil. Bom, bora lá. A beta começou no dia 16 de setembro. E no dia 16 e 17 ela tava liberado só pra galera do Playstation que comprou o jogo. Então, se você tinha comprado o jogo, você ia poder jogar nesses dois dias. Tá no Playstation, só que você não comprou o jogo, você ia poder jogar a partir do dia 18, domingo. E aí a beta vai ficar até o dia 20 de setembro aberta pra galera do Playstation. E aí se você comprou ou se você não comprou o jogo no Playstation, você pode jogar até o dia 20 de setembro. E aí no segundo final de semana da beta vai começar no dia 22 de setembro, que é quinta-feira. E aí no dia 22 e 23 de setembro, a beta vai ficar liberada só pra quem comprou o jogo. Então aí se você comprou o jogo, você vai poder jogar no dia 22 e 23 de setembro em qualquer plataforma. Playstation, Xbox ou PC. E aí do dia 24 ao dia 26, a beta vai ficar liberada pra todo mundo. Não importa se você comprou o jogo ou não. E não importa também a plataforma, vai estar liberada pra todas as plataformas. Demorou? E aí depois, acho que não vai ter mais beta liberado. Vai ser só esperar o lançamento do jogo. Bom, agora bora mostrar o conteúdo dessa beta aí pra vocês, certo? Bom, pra começar aqui o modo jogo rápido. Esse modo ele tem mata-mata em equipe e dominação. Esse aqui é o modo que eu tava jogando praticamente o tempo inteiro pra upar as armas e ver como é que funciona o sistema, tudo. Todos os mapas, acho que são três mapas que estão liberados. E esses dois modos estão funcionando muito bem nesses três mapas. E bom, eu joguei só na sexta-feira. E na sexta-feira só tava desbloqueado a playlist rápida, que é mata-mata em equipe e dominação. Resgate de prisioneiros. E esse modo ele é meio que nem o Search and Destroyer, você não reaparece nele. Mas, o seu amigo ele pode te reviver se você morreu. Então isso é um pouco interessante. Eu não gostei muito, mas muita gente tá gostando, então, né? O modo Knockout. O modo Knockout vai ter uma bolsa de dinheiro no meio do mapa e vão ter dois times competindo por essa bolsa. Pra ganhar esse modo de jogo você vai ter que ficar um tempo com a bolsa. Ficou com o tempo com a bolsa, ganhou o round. Ou se matar todo o time inimigo. Esse modo aqui também não tem reaparecimento, que nem o Search and Destroyer. E aí o Search and Destroyer, que é meu modo favorito desse jogo, ele desbloqueou só agora. E obviamente eu vou jogar daqui a pouco ele. É o modo Bomba clássico, estilo CS, Rainbow Six, Valorant. É aquele modo que um time tem que atacar, outro time tem que defender. E se morrer, não volta. Maravilhoso esse modo. E Most Pigeon, terceira pessoa. Vou jogar também pra ver como é que é. Eu assisti no evento do dia 15. Vou falar pra você que não gostei muito. Eu não acho que é muito a cara do COD isso. Mas, né? Tem quem goste. Bom, e agora bora pros operadores disponíveis na beta. No time aí do Kortak, nós temos Kortak 1. Parece que é que nem um recrutão da massa, né? Vai ser o nosso gordão verde. Nós temos a nova. Nova, perfeito. Nós temos o Rorange, o Hutch e o Fender. Que esse bagulho dele me lembrou muito o maluco do... Aquele maluco do X-Men. Tá ligado, né? A mascarona. Bom, e aí, rapaziada? Na equipe do Spectrum, nós temos a Pharah. Não sei se é a Pharah do MW1. Eu imagino que sim. Só que ela tá com essa máscara aí. Deve ter acontecido alguma coisa com ela. A gente vai descobrir isso aí na campanha do MW2. Inclusive, eu vou jogar a campanha do MW2 em live na Twitch e no TikTok, perfeito? Então, me segue lá na Twitch pra não perder. Price. Eu não sei se é o Capitão Price, porque primeiro que ele tá com essa máscara. Segundo, se fosse o Capitão Price, era pra estar o Capitão Price aqui, né? Pode ser algum parente dele. Não sabemos. Vamos descobrir na campanha. Temos a Cleo. Temos o Zemo. O Gus. Bigodão de respeito. Tô jogando só com ele na beta. O Koenig. Muito monstro também. Lembra aquela outra operadora que tinha no MW? Com aquela máscara que escorria assim também. O Bom e Velho Ghost. O Soap, que também tem uma máscara do Ghost. E o Spectro 1, que é o recrutão, o nosso Gordon Verge também, dessa equipe. Perfeito? E bom, rapaziada. Já vou falar dos veículos também, que esses veículos vão estar no multiplayer de grande escala do MW2. Não tá disponível na beta, porque a gente não vai ter playlist de grande escala na beta. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Nós temos aí o Bom e Velho Quadriciclo, que já tinha no MW1. Tem também o VTU, que é como aquele veículo que tem no Warzone 1 o jipinho, só que tem umas coberturas, né? E uma coisa interessante, no Warzone 2, os veículos vão se comportar de maneira diferente. Tipo, então, um é mais pesado, vai ser mais difícil de guiar ele. Eles vão ter combustível também, os carros. A gente vai ter que abastecer eles. Vai dar pra destruir pneus, portas e algumas outras coisas dos carros também, pra dificultar a digibilidade deles. Isso é uma parada que eu achei muito interessante, que eles colocaram no jogo. Tem esse veículo tático aí, que eu vi que tava no Ground War. Não sei se esse veículo vai tá no Warzone, mas eu achei muito bonito esse carro dentro do jogo. Tá maravilhoso. Sedanzinho sensacional também, mano. Mano, surtei por dentro quando eu vi esses carros dentro do Warzone, porque eu acho muito da hora. Traz uma imersão maior pro jogo. Parece um chevetinho, um Sport, sei lá. Achei sensacional, véi. E tem o SUV também. Tá diferente e tá sensacional. Muito melhor do que o outro SUV. Desculpa. Mas, mano, sei que tem gente que vai discordar, mas esse SUV tá muito melhor. Caminhão de carga também. Isso é indiferente, mas eu achei isso aí mais legal do que o Warzone. Aí o tanque, que eu acho que também só vai tá disponível no Ground War. Esses veículos armados eu acho que só vai tá no Ground War. O resto vai tá no Warzone 2. Tanque leve também. TPA também. Outro tanque aí. E aí nós temos o helicóptero leve, que provavelmente vai tá no Warzone 2. E o helicóptero pesado, que certeza vai tá no Warzone 2. Um helicóptero novo aí. Se eu não me engano, a gente vai poder andar dentro desse helicóptero enquanto alguém pilota e voa. Muito maneiro. E eu acho que ele spawna em High Rise, hein, rapaziada? Então quem quiser pegar ele quando lançar Warzone, já corre pra High Rise. Barco tático, padrãozinho. Barco de patrulha blindado. E é isso. E aí acabou os veículos. Bom, as séries de baixas que nós temos na beta são... O Vant. Padrão, todo mundo sabe o que ele faz. Drone bomba. Imagina que vocês viram no trailer. É o drone de reconhecimento. Uma bomba. Você vai pilotar, chega perto, pum, explode. Vant R, que é pra zoar o radar inimigo. Mina de dispersão. Eu peguei ele algumas vezes, só que eu não cheguei a pegar nenhuma kill com ele. Não sei se eu tô usando ele de forma errada ou se ele não é tão bom assim. Se você usou aí na beta, deixa aí nos comentários e me diz. Pacote de ajuda, que ele vai dropar o bom e velho score stric aleatório aí pra você que pegar 5 baixas. E aí, ele tá dividido aqui, ó. 4 baixas os dois primeiros. O Vant e o drone bomba. 5 baixas, Vant R, mina de dispersão e pacote de ajuda. E aí na categoria de 6 baixas nós temos o ataque aéreo de precisão, que é o Artog, né, que a gente tem no MW1. Missile cruzador, todo mundo sabe o que que é. Aquele que, pô, vai descendo, você controla e escolhe onde. Ataque de morteiro, que é também que nem o ataque de dispersão do MW1. E eu não cheguei a usar ele, não sei se você controla ele com laserzinho ou se você vai usar o binóculo. Sentinela eu já usei também. Maneirinho, gostei. Parece que mata bem. Mas o Bai é mais forte. Então eu recomendo você usar o Bai. O Bai você vai pegar ele, você vai escolher 3 lugares no mapa, ele vai soltar uma bomba nesses lugares específicos e você vai pegar algumas kills. Praticamente, mano, você sempre pega aqui com esse score stric aqui. O Jato Vetol, que eu não desbloqueei ainda, só vai estar desbloqueado na beta da semana que vem. Que nessa beta eles cravaram até o nível 15, então não dá pra passar do nível 15. E eu imagino que ele funcione que nem o Vetol do MW1. Vai passar jogando bomba e depois ele fica protegendo, sobrevoando aquela área lá. Helicóptero de patrulha, que é um helicóptero que você vai ativar, ele vai vir e vai ficar protegendo o mapa, circulando o mapa, tentando buscar kill. Eu particularmente acho que deve matar mais do que o Vetol. Vou usar ele quando desbloquear e vou testar. Wilson, bom e velho Wilson, todo mundo já conhece. Eu particularmente não gosto desse tipo de score stric que você tem que ficar controlando, mas tem gente que gosta do Wilson. Bombardeiro furtivo, esse é o Stealth Bomber do MW3. O MW3 era muito forte, matava muito fácil. Esse eu não tô achando que tá matando tanto, já usei algumas vezes, não gostei. Atirador de helicóptero também. Esse é aquele que você controla, sai atirando, né? Você controlando e atirando. Entrega aérea de emergência, ele vai jogar três pacotes de ajuda pra você e aí pode vir qualquer kill stric daqui de dentro. Que maneirinho. O avião artilhado, que é o bom e velho AC-130. Esse aqui eu vou usar quando eu desbloquear, eu tenho certeza. Deve ser muito forte. Bante avançado também, todo mundo já sabe como é que funciona, mas não tá desbloqueado pra gente usar. E o Juggernaut, que é com 15 kills que você pega. Deve ser bem forte também, mas eu também não sou fã. Bom, rapaziada, agora bora pro bom e velho loadout. Bom, vamos começar pelas granadas. De tático aqui a gente tem a boa e velha granada de luz. Bastão de choque. Isso aqui é interessante. Que é como se fosse uma stun, você vai jogar ele, pra deixar o cara meio desnurteado. Se você jogar no inimigo, ele já vai ativar de vez. E aí ele vai dar um choque no inimigo, ele vai atirando arma, ele meio que não vai ter controle do boneco dele. Se você jogar em um lugar que não tem ninguém, pelo que eu entendi, pelo que eu usei, ele não vai ficar ativo pra sempre até alguém passar lá. Ele vai ficar lá por um tempo e depois acho que ele ativa sozinho ou ele some. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Granada de distração, todo mundo já conhece. Granada de concussão também, todo mundo já conhece. Tá aqui, então vai ter muito choro aqui no Warzone 2. Granada de fumaça, que eu vou falar pra vocês que eu não gostei muito dessa. Eu prefiro dar do MW1, que ela cobria uma boa área. E por mais que ela deixasse o meio ali sem smoke, eu achava maneira porque ela fica muito mais funcional. Essa aqui eu não gostei muito, ela só sobe um pouco de smoke numa área e não cobre tanto espaço assim. O peidinho aí, granada de gás lacrimogênio. Também totalmente F. Luneta de observação, que não vai ter utilidade nenhuma no multiplayer e tal. Já imagino que também não vai ter no MW2, ninguém usava isso. Boa e velha seringuinha, granada de detecção. Eu achei ela muito boa no começo quando eu tava jogando com a classe padrão que tinha isso aqui, eu tava achando muito útil, então acho que eu vou talvez comece a usar ela. E por último, sensor de pulsação aí, rapaziada. Que vocês já sabem como funciona também pra você. Você abre ele ali, é um radarzinho na sua mão. Só que dessa vez ele tem bateria. Imagino que não vai ser tão... Não vai fazer tanta diferença no multiplayer, mas talvez no Warzone 2 faça muita diferença. E agora pros letais. A boa e velha granada de fragmentação, que explode com o tempo. Mina de proximidade, a bolsinha da bete. A boa e velha termita. A centex, também todo mundo já conhece. E aqui de novo a gente tem a bomba antibanker. Que você vai jogar ela numa superfície, ela vai atravessar essa superfície e vai explodir do outro lado. A boa e velha... A boa e nova aí, né? Pega a camper. Aí tem a C4, não vi como é que ela tá ainda pra jogar, porque ela desbloqueou o nível 19. Como eu falei, essa beta tá travada aí no nível 15. Faca de arremesso também, ótima. Fou que tá o molotov e a claymore, né? Não tinha como faltar o item de camper. Aí, melhorias de campo, rapaziada. Cobertura portátil, famoso gelinho, o escudinho. Inserção tática, você bota ele e quando você... Você solta ele no lugar, quando você morrer, você vai nascer nesse lugar de novo. Sistema trophy, achei esse trance do sistema trophy e muito demorado pra jogar também. O bom e velho de trance mortal. Demora um pouco pra ativar ele, então acho que isso aí foi meio que um nerfzinho que eles deram nele. Radar portátil, esse aqui era muito roubado no COD MW3. E ele tá de volta, só que eles deram uma nerfada nele. Como é que ele funciona? Você vai jogar ele e aí ele vai ficar pulsando ali o radarzinho, mostrando os inimigos próximos. Só que ele quebra depois de um tempo, então, né? Não é tão roubado assim. Apesar que ele carrega rápido também, então tem que tá vendo. Fúria de batalha, que isso aqui vai funcionar quase que da mesma maneira que aquele soro novo que chegou no Warzone, que você injeta e fica doidão. A diferença é que esse aqui você não vai fazer muito mais barulho. Mina de supressão, não cheguei a usar esse aqui, mas aparentemente é um meio também que você vai ter de stunar o inimigo. Aparentemente você vai colocar ele no lugar, o inimigo passar, vai ativar, vai deixar ele meio desnorteado. Caixa de armamento, isso aqui é pra você trocar sua classe no meio da sua vida, sem você precisar morrer pra trocar de classe. Eu acho meio inútil. Câmera tática, essa aqui é a câmera do zero que tem no Rainbow Six. Você vai jogar e vai poder ver. É bom pra jogar search, pode ser muito útil. E tem que ver como é que isso aí vai performar no Warzone, eu acho que vai ser inútil lá, mas... Fiquei animado porque eu quero ver como é que isso aí vai funcionar no Search & Destroy. A boa e velha caixa de munição. Entrega a área de fumaça, isso aqui eu acho que vai ser interessante, não cheguei a usar ainda, mas vai ser interessante pros modos competitivos, né? Talvez aí um Domination, um Search também pode ser interessante, talvez. Esse boneco aqui é sensacional, boneco de distração inflável. Meu amigo, isso aqui é maravilhoso de usar, vai dar pra fazer umas paradas muito da hora com isso aqui, velho. Não é forte, não é roubado, mas... Ah, vai ser sensacional, velho. Quando der certo vai ser um conteúdo maravilhoso. Mas eu vou confessar aqui pra vocês que na partida rápida, tipo, mata-mata, Domination é meio inútil, tá? Drone de reconhecimento, aquele drone que você vai soltar pra você sair marcando os inimigos e espotando pros seus aliados. O DDOS que você vai ativar, ele vai meio que virar uma granada MP pra desativar dos inimigos que estiverem próximos de você. É bem... Não é inútil, ele pode ser até interessante de se usar, mas... O raio dele não é tão grande e, tipo assim, você vai ter que usar quando você estiver próximo de inimigo. E munição anti-blindagem. Isso aqui eu imagino que a galera vai usar mais no ground war pra destruir veículos. E é exatamente o que é pra isso. Você vai pegar a munição aqui e vai começar a dar tiro em tanque, em avião, helicóptero, tudo o que tiver. Bom, e agora pros fuzis de assalto, rapaziada. Bom, lembrando aqui que depois eu vou explicar certinho as famílias. No vídeo que eu falar do armário eu vou mostrar pra vocês aí a família de todas as armas, mas aqui eu só vou mostrar. É que a... No caso aqui agora a Lethman 556. Pô, ela me lembra muito a C-58. Só que tem um outro fuzil também, acho que é do CS, que é o G3. Me lembra muito esse fuzil também. A Boi velha, a M4. Muito boa no multiplayer essa arma. A Lethman também é muito boa no multiplayer. A M16 tá aqui também. No caso da M16 eu não gostei muito. De perto ela mata muito bem, só que pra média, longa distância, é horrível. Dei um bilhão de rajadas nos caras, não mata. Não recomendo. A K7-4UV, muita gente usando, tá muito forte. A SCAR-L, que essa aqui é diferente da SCAR do MW, é do MW. A do MW1 é a SCAR-H, que é de 762. Essa aqui é a SCAR-L, que é de 556. Então eu acho que ela pode vir a ser meta no Warzone 2, quem sabe, né? Não cheguei a jogar com ela no multiplayer, mas ela deve ser um fuzil muito bom. A F-TAC Recon é um fuzil semi-automático. Muito bom também, dois tiros mata aí no multiplayer. Eu gostei muito de jogar com ele, joguei bastante. Lethman 762, que me lembra um pouquinho aí a FAO, mas não é. No caso, esse Lethman é da mesma família do Lethman 556. Que também é essa arma que é da família da MP5. O Lethman Sub aí, ó. A MP5, né, que tá com o nome diferente. FSS Hurricane, que por incrível que pareça, é uma M4 Submachine. Muito boa, muita gente usando essa arma no multiplayer. A boa e velha Fennec 45, tá aqui também, que é a Vector queridinha aí de muitos. Expedite 12, que pelo que eu ouvi a rapaziada falando, isso aqui é uma Beline, eu acho que é a M4. É a 12 que o John Wick usa lá no filme. Muito forte também no multiplayer, essa arma ela tá matando com um tiro. É como a 12 tem que ser, né, pelo menos no multiplayer. E ela é semi-automática. Essa aqui pode ser a futura Galo 12, não sabemos. Aí de Light Machine, a gente tem a 556, a Icarus. Nós temos a Haffi H também, que é da família da Lethman. A Sakin MG38. Ouvi dizer que isso aqui tá muito roubado, não cheguei a jogar com elas. Eu cheguei a jogar com a Icarus, tá boa depois que você desbloqueia alguns attachments. Fuzil de tirador, a gente tem LMS, que é da família da Lethman também. E o Lockwood MK2, que é aquele fuzil que a gente tem no MW1 também, tá muito gostosinho. Tem um loadout padrão, que dá pra dar uns quickscopes. Só que o problema é que ele dá muito hitmarker de longe, assim. Então tem que ser headshot, que senão não mata. E por último aí, fuzil de precisão, nós temos a Sinal 50, que meu, muito forte. O único problema dessa Sniper aqui é que ela demora pra puxar a mirem. Mas tenho certeza que vai, muita gente vai usar essa Sniper aqui no Warzone 2. Bom, e agora de secundária, que a gente só tem a X-12, que é uma pistola semi-automática. E tem a X-13, que é uma pistola automática. No caso, eu usei essa pistola automática na classe da Sniper padrão. Ela vem com uma variante muito boa. Ótima secundária pra Sniper aí, pelo menos no multiplayer. Bom, rapaziada, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Os itens, que eu sei que tem muita gente que às vezes quer ver, que me pede pra mostrar. Então fiz um vídeo aqui pra mostrar pra todo mundo. E pra falar da beta também, que é a coisa que muita gente pergunta. E o que eu tô achando dessa beta? Mano, eu vou falar pra vocês que eu tô gostando muito. É, eu achei um pouco estranho não ter, não dá pra dar slide canção no começo, mas normal. Quem joga COD há um bom tempo sabe que todo ano muda a mecânica. Então, de um COD pro outro é sempre diferente. Essa galera aí que tá reclamando que não dá pra dar slide canção, mano, por favor, né, velho? O único COD que teve uma mecânica parecida foi o do Vanguard, que teve uma mecânica parecida com a DMW. Mas isso aí foi por causa do Warzone, né? Porque senão, não ia fazer muito sentido da galera comprar o Vanguard. Mas é isso. No final, no geral, eu tô gostando. A galera já descobriu como é que faz uns slide cancels aí. Tem uns que você tem que apertar uns 300 botões de controle pra fazer. Tem um outro que é mais fácil. Só que eu não vi ainda. Só que eu não aprendi a fazer nenhum ainda. Só que tem uma coisa que eu tô achando que pode acontecer. Não que eu queira que isso aconteça. Mas a Activision tirou o slide cancel por um motivo. Então, tipo assim, a galera descobriu como fazer. Maneiro. Só que eu acho que é bem capaz dos caras remover isso aí depois da beta, mano. E chegar na versão final do jogo e esse slide que eles tão dando não funcionar, entendeu? Não sei, mas pode acontecer. Porque se eles tiraram e eles verem que a galera já descobriu como fazer um novo, talvez eles não vão curtir muito, né? Mas se eles deixarem esses aí, já vai ser bom também. Porque vai ser um slide cancel, mas vai ser um slide cancel diferente. Ou seja, você vai ter que aprender de novo a dar um slide cancel. Não vai ter ninguém que já vai tá monstro, assim, no lançamento do MW2. Bom, é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, curte e me segue aí. Amanhã ou depois vai tá saindo um vídeo explicando como é que funciona o armeiro desse jogo. E ao longo dessas semanas aí, eu vou trazer algumas gameplays aí do MW2. Então é isso, rapaziada. Valeu e até a próxima.